Amado nos negras esclavado, e te morrer de novo e desfavado, faz como o dobro e mora no passado, mas se a desagir se sacou a morte, terás no fim e no salto a luz do mundo, por lá. E a gente que te amou a pátria, a morte e a terra morada, entre outras vidas, por trás, uma pátria amada, e os filhos desses são a gente, a terra morada, 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 a terra mor Os vereadores de Juazeiro do Norte que aqui se encontram, o vereador Auricélio, o vereador Cicinho, o vereador Cláudio Nomota. O ex-prefeito de Viçó, Zervaldo Soares. O ex-prefeito de Jucais, Elânio Facundo, que representa a imprensa do Cariri, de Juazeiro do Norte. Sejam muito bem-vindos. Eu os cumprimento em nome do senhor Márcio Wagner, Antônio Vicelmo e o memorialista também Humberto Cabral. Nesse momento vou ler o discurso do presidente Rodrigo Maia. A devoção do parágrafo.